Essa flor, ela se chama Wild Rose, ou rosa selvagem, ou rosa canina. A rosa que a gente conhece, que a gente compra na floricultura, a rosa original, o real oficial, é essa rosa, que ela tem uma camada de pétalas. Essas rosas que a gente compra na floricultura, elas são enxertadas, elas são modificadas. Essa é a rosa real oficial, é a rosa selvagem, o Wild Rose. E esse floral, ele ajuda as pessoas que são apáticas, aquelas pessoas que elas desistiram das coisas, né? São resignadas. Sabe aquela pessoa que poderia ficar deitada na cama o dia inteiro, que ai, tanto faz? Aquela pessoa que é sem brilho, aquela pessoa sem vida, sem vitalidade. Uma pessoa apática, né? Pálida, enfim, aquela pessoa apática. São pessoas que falta a motivação, falta entusiasmo pela vida, falta essa vontade de viver. Enfim, né? Cada um tem a sua história, tem as suas experiências, né? A pessoa pode ter passado por situações muito desafiadoras na vida dela, que acabou desenvolvendo essas características, né? Cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua história, por isso que a gente tem que... Na terapia floral, a gente sempre vai olhar pro indivíduo, né? Pro contexto de cada um. Então, as pessoas que se beneficiam, né? Do floral Wild Rose, são aquelas que são apáticas, resignadas, como se elas estivessem desistindo da vida. Como se a vida fosse um esforço, viver, né? Fosse um esforço que pra elas não vale a pena. Falta essa vitalidade, esse ânimo, essa vida, né? Falta essa vida pras pessoas. E o floral traz exatamente isso. Retoma novamente esse entusiasmo pela vida, essa força pela vida, sabe? Essa força para a vontade do viver. É muito, muito especial esse floral. Pode ajudar muitas pessoas. Que traz esse entusiasmo, essa vitalidade, nesse sentido de vontade de viver. Então, é um floral nesse sentido, pra todas as pessoas que são apáticas, são resignadas. E que apresentam essas características de não se engajar mais na vida, né? Sempre se arrastando pelos cantos. Então, esse floral, ele tem esse potencial de ajudar a pessoa a reencontrar essa vitalidade, esse entusiasmo pra vida dentro dela mesma, né? Os florais, eles sempre despertam o que já tá dentro de nós. Então, despertar essa vitalidade, esse ânimo, essa vida dentro de cada pessoa.